Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Artigo 1º. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça comum e integrantes do sistema dos Juizados Especiais serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública. Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Parágrafo 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Primeiro. As ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Segundo. As causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Terceiro. As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Parágrafo 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. Parágrafo 4º. No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Artigo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Artigo 4º. Exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido o recurso contra a sentença. Artigo 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública. Primeiro. Como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 6º. Como réus, os Estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Artigo 6º. Quanto às citações e intimações, aplicam-se às disposições contidas no Código de Processo Civil. Artigo 7º. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 8º. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação. Artigo 9º. A entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Artigo 10º. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência. Artigo 11º. Nas causas de que trata esta lei, não haverá reexame necessário. Artigo 12º. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Artigo 13º. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado. 1º. No prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, ou, 2º. Mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. § 1º. Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada à audiência da fazenda pública. § 2º. As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação. § 3º. Até que se dê a publicação das leis de que trata o parágrafo 2º, os valores serão, primeiro, 40 salários mínimos quanto aos Estados e ao Distrito Federal. Segundo, 30 salários mínimos quanto aos Municípios. § 4º. São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do caput, e, em parte, mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. § 5º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. § 6º. O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, independentemente de Alvará. § 7º. O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Artigo 14. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo único. Poderão ser instalados Juizados Especiais Adjuntos, cabendo ao Tribunal designar a vara onde funcionará. Artigo 15. Serão designados, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, Conciliadores e Juízes Leigos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observadas as atribuições previstas nos artigos 22, 37 e 40 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo 1º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em direito, e os segundos, entre advogados com mais de dois anos de experiência. Parágrafo 2º. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os Juizados Especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções. Artigo 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação. Parágrafo 1º. Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Parágrafo 2º. Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já constantes dos autos, e não houver impugnação das partes. Artigo 17. As turmas recursais do sistema dos Juizados Especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, com mandato de dois anos, e integradas, preferencialmente, por juízes do sistema dos Juizados Especiais. Parágrafo 1º. A designação dos juízes das turmas recursais obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento. Parágrafo 2º. Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. Artigo 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Parágrafo 1º. O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. Parágrafo 3º. Quando as turmas de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Artigo 19. Quando a orientação acolhida pelas turmas de uniformização de que trata o parágrafo 1º do artigo 18 contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. Parágrafo 1º. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais ficarão retidos nos autos, aguardando o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Nos casos do caput deste artigo e do parágrafo 3º do artigo 18, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Parágrafo 3º. Se necessário, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal ou presidente da turma de uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Parágrafo 5º. Decorridos os prazos referidos nos parágrafos 3º e 4º, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. Parágrafo 6º. Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no parágrafo 1º serão apreciados pelas turmas recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados, se veicular em tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 20. Os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. Artigo 21. O recurso extraordinário, para os efeitos desta lei, será processado e julgado segundo o estabelecido no artigo 19, além da observância das normas do regimento. Artigo 22. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de até dois anos da vigência desta lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais varas da Fazenda Pública. Artigo 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até cinco anos, a partir da entrada em vigor desta lei, a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. Artigo 24. Não serão remetidas aos juizados especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do juizado especial, por força do disposto no artigo 23. Artigo 25. Competirá aos Tribunais de Justiça prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. Artigo 26. O disposto no artigo 16 aplica-se aos juizados especiais federais instituídos pela Lei 10.259, de 12 de julho de 2001. Artigo 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto no Código de Processo Civil e nas Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001. Artigo 28. Esta lei entra em vigor após decorridos seis meses de sua publicação oficial.